Exatamente, outro passe de batalha grátis para quem assina o clube Fortnite. Obviamente não é o do jogo, afinal o do Fortnite para os assinantes do clube todo mundo já ganha de graça. Mas a gente vai estar recebendo a partir de amanhã todos os jogadores que tem assinatura ativa do clube Fortnite o passe de batalha para a nova temporada do Rocket League. Essa informação aí foi passada por vários leakers, inclusive o China BR, mas a partir de uma imagem do Mr. Tib, ou Fib, não sei, que mandou essa imagem aí para eles. Essa imagem aí é a daba de notícias de uma das versões do jogo, pelo que parece da França. Basicamente então a gente vai ter um novo passe de batalha. Lembrando que quando a Epic Games lançou o clube Fortnite a gente recebeu uma série de questionários mostrando para a gente as possibilidades para que a gente votasse no que seria legal. E uma das vantagens que a Epic Games colocou fazendo parte desse questionário para você escolher era exatamente passe de batalha de outros jogos. Então essa daí é uma das novas recompensas. Não sei se isso vai acontecer durante todos os próximos clubes ou somente no do mês que vem. Afinal, a cada clube Fortnite que a gente recebe alguma coisa muda. Por exemplo, o acesso ao mal do céu e o mundo já faz tempo que não retorna. E foi uma das recompensas aí para vários assinantes. Lembrando que quem conseguiu essa recompensa grátis não perde mais o acesso. Então, basicamente, nova recompensa para todos e eu recomendo. Rocket League eu particularmente não achava muito legal, mas no fim a Epic Games já fez duas colaborações. Uma com o Rocket League do PC, na verdade duas se não me engano, e uma com o Rocket League do Mobile. E basicamente eu gostei do jogo. Não é nada que você vai passar horas jogando, mas o pouco que você passa ali, você realmente se diverte. É um jogo tranquilo e dá para relaxar. Afinal, uma das polêmicas do Fortnite é que Fortnite a gente fala, né? Vou jogar para dar uma relaxada e no fim a gente tilta mais do que relaxa. Comenta aqui embaixo para mim, você é como eu que tilta jogando? Lembrando que hoje, 3 horas da tarde, estou ao vivo na Twitch, jogando com todos vocês, com novidades também. Você pode me assistir, o link está embaixo aqui na descrição. E me assistindo, você acumula pontos e troca por V-Bucks ou outros itens da minha loja. Lembrando também que eu vou fazer sorteios diários nas minhas lives na Twitch. Então, dê uma conferida, em breve eu vou ter um super anúncio para vocês aqui no canal e também na minha live ao vivo, 3 horas da tarde, link aqui embaixo na descrição. Bom, voltando para as novidades do jogo. A gente está se aproximando cada vez mais da próxima temporada 3 do capítulo 4. A próxima temporada vai ser iniciada daqui a mais ou menos 5 semanas. Dentre as possíveis novidades que a gente vai ter, a gente tem o seguinte, segundo o Leaker China BR. Um novo bioma de selva. Além disso, também possivelmente coisas relacionadas a um vulcão. E isso explicaria, por exemplo, o que a gente está recebendo ao redor de Megacity, que são os geysers. Tudo isso também, quando apareceu da primeira vez, super relacionado ao vulcão que a gente tinha na ilha. Geyser, vulcão e selva. A gente vai ter também novos biomas. Na verdade, novos elementos de biomas. Como, por exemplo, palmeiras e cactos. Talvez algo relacionado aí ao que a gente recebeu como o Parácio das Palmeiras e também no capítulo anterior. Uma área mais desértica. Coisa que a gente ainda não tem nesse capítulo. Veja um mapa. A gente tem sim uma área ali com bastante vegetação ao redor da cidadela. Mas, ao contrário do capítulo 1 e do capítulo 2, bem como do capítulo 3, a gente não tem uma área desértica no mapa. Possivelmente, a gente deve estar vendo aí uma das principais mudanças no mapa, sendo a área de gelo, sendo reduzida. Então, por ali, a gente deve estar recebendo uma área mais de estilo de deserto. Afinal, no passado, a Epic Games nunca teve uma área tão grande assim, toda coberta por gelo. E assim a gente poderia receber. Meu palpite é, a área ser descongelada não vai ser a do Baluarte, e sim um pouco mais para a esquerda. Da cidadela até o posto de gasolina que é uma área verde, já descongelada. Possivelmente, por ali, poderia ser um novo local desértico. Lembrando, isso é somente uma especulação a partir de vazamentos, praticamente confirmados por arquivos do jogo. A gente também vai ter uma nova espécie de lodo, ou algo relacionado a isso, que vai reduzir a sua habilidade de movimento. Quem sabe também, algo relacionado ao retorno, quem sabe, de um pântano, que a gente já teve no passado. Mas, a gente tinha bastante água ao redor, e foi somente no capítulo 1, ao redor da prisão. Que, por sinal, é uma área aí muito aguardada para retornar no jogo, e nunca aconteceu. A gente também tem alguns outros detalhes. Por exemplo, o fazendeiro está prestes a receber uma nova versão. Não, algo como, nos arquivos do jogo, está sendo chamado de Power Farmer, ou fazendeiro de poder, algo do gênero. Possivelmente, se trata dessa skin aqui. É uma das skins que estão nos arquivos do jogo, e poderia ter relação com a skin do fazendeiro. Isso é somente uma especulação, afinal, eu não vejo muita relação dessa skin com o fazendeiro, tirando as pernas dele. Sem contar que a perna do fazendeiro é vermelha, e dessa skin aí, concept, é laranja. Mas, enfim, como eu falei, é somente uma especulação. Outra skin que também vai ter uma versão aí, essa, já da listinha concept da Epic Games, é o que pode estar chegando. Não um novo estilo, mas sim uma nova skin, baseada em um estilo de uma skin que a gente já tem dentro do jogo. Coisa que a Epic Games está fazendo cada vez com mais frequência. Na loja de itens do jogo, esse emote aí voltou, super antigo, depois de 1.239 dias sem aparecer na loja de itens do jogo. Bom, e com o final da temporada chegando, muita gente me pede mapas de XP, pra você conseguir chegar o máximo possível em níveis mais altos pra desbloquear todas as recompensas do jogo. Bom, eu passo pra vocês esse mapa aqui. Basta você ir no modo de seleção de jogo, clicar em código da ilha, e então escrever esse código aí. 9314-1383-7915. Esse daqui é o mapa que você vai jogar. Dream Sky 1v1. Esse daqui é o mapa. Basta você jogar e iniciar sua partida, lembrando, modo privado, não modo público. Senão você vai cair com outros jogadores, tá bom? Então, basta você acessar o jogo através desse código aí que eu passei pra vocês. Quando você entrar nesse mapa, você vai fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui, somente pra ativar a calibração de XP. Espera a contagem regressiva terminar, depois vai aparecer ali uma contagem de 10 segundos, quando ela terminar, todo o mapa vai aparecer novamente. Você vai pular pro lado de fora daquelas portas, qualquer uma delas, e vir pra direção da cabine telefônica azul, a única que existe no mapa. Atrás dela vai ter um botão secreto, colete várias vezes, você vai pegar umas pedras roxas. Colete essas pedras, venha pra esse lado aqui, aonde vocês me veem avançando. Cuidado pra não cair como eu caí. Você vai abrir a porta utilizando esse cristal. Basta você selecionar aí esse botão, não se preocupe com a porta abrindo. Venha pro lado direito, aqui do ladinho dessa porta, e bem na quina você vai encontrar um botão secreto. Colete esse botão. E agora você vai avançar pro outro lado do mapa, onde você tem ali uma caixinha escrito Back to Spawn, então você vai retornar pra sua área normal, aonde você iniciou a partida. Você vai ver várias telas com abas de jogos. Tome cuidado, porque uma delas é essa daqui, zero delay, e não é a que você tem que ativar. Que você tem que ativar é essa daqui. Pro 1v1. Essa daqui é a janela que você tem que ativar, lembrando o pareamento privado, e não público. E preste atenção, porque mesmo aqui no caso, eu selecionei modo privado, e eu acabei caindo em uma partida com outros jogadores. Se isso acontecer com você, saia da partida. Basta você ir no modo de seleção de jogo, e você vai ter a opção de encontrar os jogos mais recentes. Você vai selecionar esse mesmo jogo, marcar aqui, partida privada, e então iniciar a partida. Agora que você tá no mapa certo, basta você iniciar a partida, lembrando, quanto mais tempo você ficar no mapa, mais XP você vai ganhar. Eu não pude esperar os 10 minutos, mas se você conseguir esperar, melhor ainda. Então você vai fazer o seguinte, pule na parte de baixo do mapa, avance pra direção dessa casinha fechada aqui. No canto desse botão vermelho, você vai ter um botão secreto. Colete umas 5 vezes, você vai precisar de bastante chave. Depois de você fazer a coleta dessas chaves, selecione elas no chão, e então você vai poder abrir essa porta. Abra a porta, e dentro dela, na direita e em cima, bem no meio do teto, você vai encontrar um botão de XP. Acione esse botão. Você vai notar em cima da tela que quando você acionou o botão, começou uma contagem regressiva. Espere esse tempo no mapa, e eu garanto, depois dele seu XP vai aumentar muito mais. Agora, depois que você abriu essa porta, você vai vir pra esse local aqui do mapa. Exatamente o lado oposto de onde você abriu aquela porta. Se você olhar pra trás, bem em direção reta, você vai ver a porta aberta. Avance nessa direção, e então você vai construir exatamente essa sequência que vocês veem aqui. 4 rampas pra fora. Voltando pra trás, 6 chãos. Quando você chegar no último chão, o sexto, você vai virar pra direita, e então construir mais 5 chãos. E no final, você vai ter ali um botão secreto. Lembrando, você precisa de uma chave pra abrir esse botão. Se você não conseguir, volte pro cantinho e seleciona a chave secreta. Abre esse botão. Você vai parar em outro local do mapa. Vem aqui pra trás desse botão gigante escrito Back to Arena. Você vai subir alguns degraus. Tome cuidado. Você vai subir dois lances de escadas. Quando você vê que a parede ficou metade laranja e metade branca, não toda laranja como no andar de baixo, é exatamente aqui que você tem que ir. Abra a porta da direita, e então, na frente da TV, você vai ter um botão XP secreto. Colete esse botão. Você vai começar a receber muito XP. Não precisa esperar o XP terminar de ser contado, porque ele vai contar até o final da partida. Volte pro meio do mapa, e então vá pro mesmo local onde você acionou o primeiro botão. Naquela mesma estrutura no cantinho do mapa. Dessa vez, você vai vir pela direita do botão Back to Arena. Você vai descer essa escada, e dentro de um container, você vai ter uma caixa. Em cima dessa caixa, um botão XP secreto. Novamente, volte pro meio do mapa. Você vai encontrar essas duas rampas aqui, pra começar o X1. Você vai construir dez rampas na mesma direção de onde você tem aquele botão ativado através das primeiras construções que você fez. Depois que você faz as dez rampas, você vai virar pra trás, e construir cinco chãos, retornando no sentido contrário. Depois, no final dele, você vai encontrar um botão secreto. Acione esse botão, e você vai se transportar pra esse ponto do mapa. Bom, aqui não tem mistério. Basta você ir pra qualquer lado do mapa, e começar a contornar essa área. Até você encontrar aqui, depois da panqueca e do bolinho, uma cabine telefônica. Na verdade, um telefone público. Em cima do telefone, você vai ter um botão de XP secreto. Colete esse botão, e você vai ganhar mais XP. Agora, você vai vir pra esse local aqui do mapa. A primeira porta em que você abriu com a chave, atrás dessa casinha, vai ter um botão de AFK Room. Você vai entrar nessa sala, e então pode largar o seu joystick, largar o seu PC, e deixar formando XP, tá bom? Lembrando, vocês veem aí que eu ainda tô em 5 minutos e 21 regressivos. Se você esperar esse tempo passar, você vai receber ainda mais XP. Tem jogadores recebendo nesse mapa 300 a 500 mil pontos de XP. Então, aproveite, e eu espero que você up bem rápido assim. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima! Até a próxima!